Os mandacarus estão todos assim, ó. Sinal de chuva no ar, mas o tempo está feio. Vamos aguardar. As flores já estão vindo. Como se diz os profetas da chuva no Nordeste? Quando o mandacaru solta seus pendãos, suas flores é porque a chuva está chegando. Será? Aqui em Paramirim eles já estão assim. Este é o mandacaru, cacto do Nordeste, do bioma caatinga. E agora está florindo. É mês de outubro e parece que a chuva está chegando. Olha os espinhos do bicho. Até Luiz Gonzaga já imortalizou em sua canção. Em uma das suas belas canções. Quando o mandacaru flora lá na seca, é sinal de que chuva vai chegando no sertão. Viva! Tomara que ela viesse. Já tem seis, quase seis meses sem chuva aqui em nossa região. Tchau! Tchau! Tchau!